O samba é meu irmão A pedida pesava montar o seu meu coração E toda de rede roda na cama da mão De break, de pátio, alto e o samba, canção O samba é meu nome Aprendi dança samba, vendo o samba De pé no chão Do império sermão, na escola da minha paixão A pedida do bar, da filha e salão O samba é meu nome Aprendi cantar samba, com o pé Dele fez profissão Na me rei, vasolinha, tal, o chão Já verão Com o braço e o ancião No glaceiro, joão de pé O samba é meu nome Aprendi fazer samba, com o pé Sempre fez samba bom Se o azimba quiser, na minha escada Catineiro, jabarão Se é componente pra um marçal Irá bom então O samba é meu nome É do samba que eu vivo Do samba, é do meu pão É do samba, é do meu pão Rafael, vamos ouvir isso. E aí, Roberto, abrindo de canta a samba com o querido que ele fez profissão, A do rei da Sorinha da Ura, Ismael, Jameão, Com o Roberto Silva, senhor, o vacilha de um alto de pé, O samba é meu dom, aprendi a fazer samba com quem sempre fez samba bom, Sino a zíqua, em serra, na escada, castilheira, jabalha, Chega o fone de pau, não só, e lá foi então, O samba é meu dom, é do samba que eu vivo no samba, Que eu falo meu pão, e é com isso que eu quero morrer, De samba, fone de pau, não só, e lá foi então, O samba é meu dom, não esquece o macho bom, O samba é meu, E é do samba, fone de pau, não só, e lá foi então, O samba é meu, E é do samba que eu vivo no samba, E é do samba, fone de pau, não só, e lá foi então, E é do samba, fone de pau, não só, e lá foi então, O samba é meu dom, é do samba, fone de pau, não esquece o macho bom, O samba é meu, E é do samba, fone de pau, não esquece o macho bom, Obrigado.